Faltam cinco dias, não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho em mim. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre, pega grama. A gente tá fazendo um negócio da xícara. Estamos trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Isso aí que diz, sustentam terra. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o banco central estava sendo assaltado. Passou tudo escorado, até ar-condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Vamos, vamos juntos, hein? Onde é isso? Deixa eu ver. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui? Eu mando. Vocês obedecem. Sou a mulher do baralho. Essas horas me dá o maior orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana. Um carro ou imóvel. Porra, rapaz, tu não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Vamos começar a queimar muito dinheiro e pouco tempo. Uma pequena redistribuição de rena. E aí E aí Obrigado.